Moleque cheio de mulher, cheio de mulher, cheio de mulher Tô de boa com a minha de fé, com a minha de fé, com a minha de fé O Kevin e o Harry chamou despedida O foda nossas minas hoje é tudo amiga Imagina se eu falar que eu tô com o Dom Imagina se eu falar que eu tô com o Rian Veio até o V com o Davi Até o G15 e o Marques Tá aí em Pereira com o menor da VG Mas te juro eu mandei No que eu só queria ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda No que eu só queria ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda Só pra mim particular Só pra mim particular La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la